Olá, pessoal! Hoje, uma noite chuvosa, eu vim trazer um trecho na balada do rochedo do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Espero que vocês gostem. Vamos ao texto? A hóspede e o estudante deixaram, então, a gruta. E, tomando-o do campo, no jardim para vencer a altura do rochedo, viram a bela Moreninha, em pé e voltada para o mar, com seus cabelos negros divididos em duas tranças que caíam pelas espáduas, e cantando com terna voz o seguinte. Eu tenho 15 anos, sou morena e linda, mas amo e não me amam, e tenho amor ainda. O riso de meus lábios há muito que murchou. Aquele que eu adoro, há, foi quem o matou. Ao riso que morreu, o pranto se sucedeu. O fogo de meus olhos, de todo se acabou. Aquele que eu adoro, foi quem o apagou. Onde houve fogo tanto, agora corre o pranto. A face cor de jambo, enfim se decorou. Aquele que eu adoro, há, foi quem o desbotou. A face tão rosada, de pranto, está lavada. O coração tão puro, já sabe o que é amor. Aquele que eu adoro, há, só me dá rigor. O coração, no entanto, desfaz o amor em pranto. Diurno, aqui se mostra aquele que eu adoro. E nunca ele me vê, e sempre o vejo e choro. O paga, a tal paixão, só lágrimas me dão. Aquele que eu adoro, é qual o rio que corre. Sem ver a flor pendente, que a margem murcha e morre. Eu sou a pobre flor, que vou murchar de amor. São horas de raiar o sol dos olhos meus. Mal sol, queima a florzinha, que adoro os olhos seus. Tempo é do sol raiar. Espero que você tenha gostado desse trecho, desse clássico da literatura, a moreninha. Se você curtiu, dá um joinha. Não esquece de se inscrever. Beijo e até a próxima. Tchau.